Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é a Mônica Valença, que está falando. Vou mostrar pra vocês um bocadinho, algumas opções em arranjos fofos para o dia das mães ou presentear um ente querido, um amigo. Vamos ver alguns. Este aqui em cerâmica, um vasinho pequeno, com três mudinhas lindas, coloridos. Temos este bonequinho fofo, lindo. Temos esta latinha, olha, você pode pegar uma latinha, pintar, ou fazer uma decoupagem, ideias muito bacanas. Então, se gostou, bem participar do nosso canal Mônica, Suculentas e Companhia.